Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Starmancer continuando aqui a nossa campanha inicial aqui no jogo né aprendendo aos poucos né no episódio passado eu nem me toquei na hora que eu ganhei os pontos aqui de DNA e os três módulos de upgrade então já queria começar esse episódio aqui já né indo atrás de um colono melhor né e gastando esses pontos de upgrade como é que a gente utiliza esses módulos aqui de upgrade né cada estação que é possível efetuar o upgrade elas têm essa aba aqui ó aba de upgrades nela então se eu clicar nela aparece aqui uma sequência de upgrades que eu posso fazer utilizando um módulo aqui ó tá vendo aqui ó o preço aqui ó é um módulo nesses aqui essa daqui é que a gente tá transformando os dejetos em biomassa e esse aqui a gente transforma biomassa em em barras de nutrientes né então que eu vou fazer eu vou eu posso fazer uma por 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 linha aqui ó então eu vou utilizar aqui os é os módulos para fazer aqui ó o perpetual motion que que isso aqui faz ele faz com que a gente não gaste mais eletricidade na estação aí que vantagem acho que até meio roubado sair mas o jogo tá em early access né então fora isso fora esse upgrade aqui do perpetual motion né movimento perpétuo é os outros eu não vou fazer esse aqui é overclock né que ele aumenta em 66 por cento a velocidade de produção esse também aqui ó é optimal efficiency ele também é muito bom mas eu não quero gastar os meus módulos em uma estação só né então eu vou e agora aqui na que produz o a barra de nutrientes né e vou fazer o upgrade aqui de não gastar eletricidade também nesse aqui qual mais que eu vou fazer o upgrade vou fazer também no no Dream Extractor né o extrator de sonhos porque porque normalmente quando eles estão dormindo ninguém vai tá lá correndo na esteira para gerar energia né então eu acho que é interessante fazer nesse cara aqui também a pesquisa então acabei de gastar os meus três né eu tenho 265 pontos de DNA já vamos aqui vamos procurar um colono bom aqui para gastar esses pontos vamos lá ó achei um interessante aqui ó o Carson Santos Carson Santos ele tem os pontos dobrados né ele é rápido e ele dorme pouco ele adora construir né ele ama construir na verdade né eu acho que é um bom colono aí para para a brilhantar a nossa base né vamos escolher ele aqui sobrou 100 pontos já vamos colocar ele aqui para iniciar o crescimento tá pago Beleza antes de soltar pausa um detalhe a respeito da missão no episódio passado é a missão parecia que tava bugada mas na realidade não inclusive até tirada aqui de dentro aqui o Winston Thomas né vamos trazer ele para cá mandar ele no banheiro que ele travou lá dentro mandar ele voltar para cá e aqui era simplesmente fazer isso aqui ó vir aqui no contrato aqui e anular o contrato pronto tá no lado contrato agora a gente pode simplesmente vir aqui no star map e colocar para fazer o contrato de novo o Winston aqui pode fazer o contrato eu precisava de cinco base nutriente ó tá vendo tá de cinco base eu só tava com duas por isso que ele não tava indo nunca então vou criar a missão aqui e é ele que vai quando tiver pronto certo vamos soltar a pausa aí beleza é eu acho que nós não estamos fazendo nenhuma pesquisa o tia Navarro tá parado aqui a tia Navarro né vamos abrir aqui a parte de pesquisas eu quero liberar essa parte das plantações e comida para gente começar a mexer nesse episódio então vai lá tia tia isso é já vou mandar construir a próxima cama que eu acho que é aqui bedroom aí a próxima cama já tá construída ao isto agora vai no banheiro acho que ele tava meio zoado já né ó ele já tava meio zoado já ele bugou lá dentro de um jeito sei lá que aconteceu sei que ele não tava saindo e não tem nada mais de tijolo lá dentro lá porque eu não tô produzindo nada de comida é eu não sei bem como fosse na parte da comida no jogo ainda mas eu sei que a gente precisa pelo menos de plantar né isso eu tenho certeza plantar e jogar água nas plantas tá então que eu vou fazer eu vou criar uma outra sala aqui no lado nessa lateral aqui aproveitando que essa porta já tá aqui então vamos lá vamos criar nossa primeira sala no jogo construção vou criar uma sala aqui com três de tamanho assim ó tá bom né mas tá bom assim vou remover esse bloco aqui né E aí eu posso colocar aqui aqui para fazer o chão normal assim né E as paredes normais também é que as paredes estão aí pronto nosso próximo colono que vai entrar aqui já está pronto para ser harvest é colhido né harvest é colhido né então já tá pronto para ser colhido ele já passou ali ele reclamou de alguma coisa vamos ver o que que ele reclamou é aqui que vê não reclamou de nada não só soltou um ícone ali à toa ali então tá ele é ama a construção né então vamos jogar ele lá para cima na construção construção certo e o Tom o Winston ele também que ele também ama construir mas eu vou deixar ele primeiro para carregar o stocking machines aqui ó para carregar as máquinas assim aí boa porque eu fiz isso porque eu preciso voltar a produzir os meus os eu acho que eu não tava sem nada aqui na na linha de produção aqui se voltar a produzir a biomassa né para produzir o as barras de nutrientes lá lá vai ele o próximo já tá vindo aqui para construir que é o cara que é bom na construção cadê ele já tá construindo lá fora deveria tá a free time beleza vou acelerar o jogo aqui provavelmente eles estão indo dormir já construiu a cama ali lá vão comer e aí mano você tá fazendo o que aí fora vou ter que botar você para dormir manualmente deu uma bugada ali vocês perceberam né que ele não queria vir dormir né tá aí aqui dentro aqui eu vou colocar as plantações acho que eu já liberei não já já tô pesquisando já os objetos de cozinha aqui ó sete horas de pesquisa ok vamos plantar aqui uns uns trigos deve ter na parte de alimentação é isso mesmo um dois três quatro quatro plantações certo é depois que tiver tudo construído aqui aí eu troco essa porta aqui por uma porta normal ou então é ó tem um negócio aqui de produzir oxigênio aqui vai água nele ele produz oxigênio com água preciso ver esse negócio da 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 terminou a pesquisa deixa eu ver que eu posso precisar aqui de próximo aqui tem umas comidas melhoradas tem o geyser mas eu acho que eu vou pesquisar isso aqui ó armazenamento de líquidos de água na verdade né mas tem biomassa aqui devia ser de líquidos né tem até cano nem tinha visto em cano também beleza como aí estão construindo que eu diminui a velocidade tá muito alta já estão plantando então eu vou tirar essa porta daqui agora vou mover ela para cá tá essas portas você pode movimentar para qualquer lado que você quiser para facilitar aí o a construção do lado de fora ó tá produzindo ali tudo que eu preciso não gasta energia mais né Beleza eu tenho 115 fragmentos de DNA acho que eu vou remover essa parede aqui você será certo tem algum motivo em especial para a gente separar com portas porque tem uma porta enferrujada aqui ó poderia colocar ela aqui mas vai energia um de energia tá eu vou separar por portas porque a gente não sabe ainda se faz sentido ou se não faz então para não é bom que já testa já também né vamos colocar aqui um cabo aqui para ligar essa porta ela abre mesmo sem energia não tem nada aqui para que passar o oxigênio para lá porque provavelmente não tem oxigênio lá dentro ó até tem mas ela eu tô com a leve impressão de que tá é colhendo muito rápido isso aqui né ó oxigênio deixa eu ver aqui como é que tá agora a o layer de oxigênio aqui ele deixa tudo visível para deixar o layer de oxigênio ligado você não precisa de iluminação mas acho que eles reclamam quando tá escuro né não tá tá crescendo aqui tá crescendo aqui crescendo e aqui tá sem água ainda será que eu tenho alguma construção que libera o oxi aqui janela não janela emissor de oxigênio atmosfera só tem emissor de oxigênio isso aqui é parte de construção por uma janela a janela é aquele que eu removi daqui ó a janela atende estão meio parado sem ter o que fazer porque eu também sou meio né meio também que aprendendo ainda as coisas mas eu acho que eu vou fazer uma cozinha nessa área aqui ó do lado de fora aqui ó vou pegar daqui e vamos abrir até aqui essa nossa acho que é muito grande né fazer aqui assim assim certo vou tirar essa porta daqui os metá-la para cá que eles tem um lugar ali para construir aí eu põe uma porta aqui e removo esses dois muros aqui beleza aí vou construir para cá então aqui eu vou mexer com a parte da minha cozinha que ele já tá pesquisando ali os equipamentos de cozinha a porta tá ligada que falta aqui sem água um gelo puro ou conectar com a tal tanque que eu pesquisei peraí é água ah não eu tô pesquisando ainda né acho que demora para finalizar a pesquisa aqui ó tanque de água entendi entendi ah tá peraí tá começando a fazer sentido agora as coisas para mim então se colocar um tanque de água aqui e conectar os canos será que eu não preciso mais trazer água para cá se foi interessante ó deixar o leio de oxigênio visível parece interessante em parece interessante tá produzindo mais barras tem nenhuma barra aqui e lá dentro tem uma barra pronta coisa eles estão comendo estão comendo as barras também demorando para terminar essa pesquisa aqui não tô com a leve impressão que tá demorando demais para terminar essa pesquisa vamos acelerar aqui para eles construíram rapidão essa parte é que a parte da construção é rápida né tem muito que reclamar não um estranho eles não estão construindo os muros aconteceu alguma coisa errada eles estão no free time a eles entraram no free time eles vão dormir vão acelerar o jogo e esse aqui não terminou a pesquisa olha tá avisando aqui que o oxigênio é produzido no núcleo né que é é aqui e nos emissores de oxigênio será que eu preciso colocar um aqui será eu vou colocar um vai mano nunca se sabe né conhece o jogo ainda arriscando à toa não aqui ó emissor de oxigênio colocar um aqui dentro opa já nasceu mais trigo caramba é muito rápido a colheita do trigo é muito rápida aí construir agora mano que demora para fazer essa pesquisa já terminou a barrinha ele já tá no final ó que estranho ó já construíram aqui vamos remover eita eu quebrei a porta principal ali mano acho que eu fiz besteira em porta soltando oxigênio já lá dentro mas a planta ela precisa mais de óxido de carbono na verdade né mas ok ok não vamos não vamos julgar ele não a pesquisa terminou até aqui enfim na velocidade aqui próxima pesquisa já mexer com a parte de é das mesas né preciso de um lugar para comer onde seria aqui tem três tipos diferentes de bancos mesa cama também eu vou eu vou ir pelo standard aqui ó eu vou pelo standard depois a gente vê os outros por enquanto acho que é interessante a gente no no básico né no standard vamos ver aqui como é que ficou as construções de comida agora nós temos o forno aqui colocar ele aqui tá do lado certo não tem lado né quando eu não sei que eu tenho dinheiro eu nem tenho dinheiro mano para isso eu preciso terminar essa missão aqui essa missão vai me dar 10k ou eu preciso vender as coisas que eu já tenho aqui né posso vender o que eu posso vender isso aqui eu vou vai me dar 1400 putz 1400 é muito pouco e metal tá pagando quanto no metal 300 mas eu tenho que focar na produção do metal tá tá parada a produção também é difícil né acelerar aqui certo energia para o fogão beleza cadê energia wire liga aqui beleza ok acelerar o jogo e aí produzindo metal agora tava parada a produção gasta muita energia né putz eu não tenho nenhum núcleo ali para dar upgrade para isso aqui não gastar mais energia seria interessante olha corre muito rápido ali ele gera energia de volta ó liberou ali as partes a parte das mesas se eu pôr na velocidade 2 então agora eu tenho camas né então se eu tenho camas eu acho que eu não tenho dinheiro para fazer nada no jogo mano eu tô com essa leve impressão custa sem cadeira sofá armário caramba armário é mais que 50 de beleza o louco que apelão eles não construíram os cabos ainda construiram sim só faltou mais um cabo aqui né não encostou lá aí ligou produção pão cenoura batata e tomate tá vai para produzir pão a produzir dois pãozinho ali ó será que quebra como é que será que funciona isso aqui construção comida mas eu não tenho dinheiro para mais nada gente nada 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 eu tô nem meu dinheiro preciso finalizar esse trampo aqui ó quatro barras falta só mais uma vai sair agora vai levando o trigo para lá hum tá então peraí então e se eu fizer o seguinte se eu já fizer um esqueminha para armazenar esse trigo aqui será que esse cara não esse cara aqui é para coisas pessoais né onde será que eu coloco para armazenar eu tenho esse cara aqui mas eu não tenho dinheiro não tenho dinheiro para mais nada 2k e meio tanque de água 1k a pia para tirar dessa para tirar germes né tá produzir que é isso isso que parece melhor do que do que é do que o gosto que tem tá terminou ali a pesquisa deixa eu finalizar essa parte aqui colocar o chão né aí que parece ficar feio se não pôr o chão aqui os painéis também na parede aí boa tá peraí mas eu liberei camas melhores não liberei ó tem quatro falta um só mano tem alguma coisa armazenar tem mano pior que tem quem é que ficou responsável por armazenar por building pesquisa esse atalho estavam no horário de descanso desculpa desculpa estavam no horário de descanso o isto vai carregar agora ou então ele vai tentar produzir metal tá cozinhando que refeição é essa que ele tá fazendo que eu não tô entendendo ele tá usando o trigo para fazer uma coisa que não tá na lista de de coisas para ser feita todo mundo ama pão Ok mas aqui são as porcentagens de de trabalho aqui que eles conseguem que eles têm para cozinhar foi comer foi com meu pãozinho sentado no vaso aí colocou para produzir boa é bom é tá produzindo biomassa aí pegou a biomassa e trouxe para cá boa boa agora sim é o último tijolo aí para produzir depois o isto já vai lá entregar as barras de nutrientes cara eu acho que a comida está estragando eu não consegui entender ainda o que que é essa refeição aqui ainda tem uma pergunta né se é realmente para a tá ele estragou a comida a comida porque ele tem química baixa a para ser cozinheiro tem que ter boa química tem que ser bom em química então peraí então vamos quando tem aqui dentro já tem quatro ainda o isto que vai né estão você consegue pegar que está aqui que não é biomassa tá vamos tentar pegar alguém bom em química entendi entendi para fazer comida boa só de alguém bom em química vamos lá ó encontra mais um pacifista aqui riley conrad profissional westler que não que é pacifista ok né Wesley é lutador de luta livre né é uma entidade biológica feita de carne ossos e gosma é tolerante e se move devagar eu vou pegar que eu quero alguém aqui na química aqui para fazer as comidas então vamos liberar aqui o ego vamos crescer aqui o colono beleza e aí já saiu aqui o que eu preciso não ainda não tá ela vai ser produzida ali vamos acelerar o processo quer dizer vamos colocar para fazer né que tinha esquecido de colocar para fazer deixa eu acelerar 37 53 71 88 pronta para colher certo ela entra e eu já coloco o ponto nela para ser mais rápida atlética né e eu acho que é o corso não coloquei é não coloquei mesmo e tá com um bônus aqui a mais que que é esse bônus ó comeu uma comida deliciosa quem mais comeu todos comeram a comida é deliciosa menos ela que acabou de entrar tá então vamos colocar ela aqui para química 1 e agora que é química ou é cooking tem o status de cooking aqui estranho colocar ela para cima aqui vamos ver como é que fica o status se for ela que for produzir riley comrade menos 10% de competência habilidade em química 0% chance base de sucesso 30 ah entendi tem que ir melhorando conforme então só ela vai cozinhar tira os outros riley você vai fazer quando tiver certo você que tá responsável pela cozinha beleza eu acho que já ali já foi foi entregar o contrato já nem 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 deu tempo de ver ele saindo acelerar o jogo para aí nível 2 aqui fazer mais uma cama mano é muita coisa de uma vez tô meio perdido cadê a cama nova nunca mas é tem que terminar essa missão para para ganhar dinheiro gente não vai ficar difícil aí podia também vender um pouco desse metal aqui que eu produzi né tem que ver depois com calma como é que faz essa parte aí do pode vender aqui tudo metal pode vender o seis de metal vai esperando mais itens não vai carregar e vai carregar não tem que carregar 10 tem que poderes produtos aqui para vender é de 10 em 10 então se eu coloquei seis lá dentro terminou a missão ganhei 10k beleza vamos aproveitar esses 10k antes de continuar na na quest vamos finalizar aqui nossa cozinha essa parte aqui tá ok certo então vamos colocar o que mais na cozinha vamos colocar um freezer tá ao contrário não tá ao contrário aí colocar um freezer eu não posso encostar ah tá é porque eu esse entendi ó entendi tava por freezer aqui ford eu já tenho descounter é colocar comidas prontas tá então vamos colocar aqui certo cup board para preparar com caramba agora eu não tô entendendo peraí será que isso aqui ajuda o cara a produzir comida não sei vou colocar aqui do lado aqui ok parte dos quartos nós sobrou 3k só uma mesa uma mesa aqui quanto custa cada cadeira 250 e o sofá custa 100 eu preciso de mais uma cama tinha até esquecido mais uma cama aqui e algumas cadeiras nossa foi para 1900 é gente então o macete aqui é um dois dois três quatro o macete aqui é é então como eu falei no primeiro episódio né o jogo é baseado em dinheiro né baseado em dinheiro aparentemente não tem divisão de salas tá não importa muito tá tudo misturado não beleza ó tá vendo a beleza aqui já aumentou já porque eu construindo itens ali que dão mais beleza será que é interessante eu fazer quartos então separados peraí então vou movimentar essa porta para cá essa porta para fazer quarto separado para cá eu uso essa parede aqui peraí tem que puxar para cá que eu não consigo puxar para lá ó aqui vai parede dois certo é aí movimentar isso aqui para cá três movimentar isso aqui para cá quatro certo isso acho que não mano acho que eu tô fazendo cagada aqui quer ver é só colocar para construir eu vou construir um quarto aqui dentro ah mas tem o extrator de sonhos né que eu tô usando os quatro e um só o ano faz sentido marcelo você fazer então ele vai fazer um quarto grande para todo mundo então vamos lá movimentar isso aqui vou fazer o quarto aqui quartão aqui certo eles vão construir isso aqui rapidão depois de pronto vamos fazer outro cara desse aqui eu não posso copiar ele tem que realmente vir aqui construir emissor de oxigênio acabou o dinheiro caramba então que que isso aqui tá fazendo 24 ele armazena 6 de comida a estação de fabricação 2468 da armazena 10 o freezer tá sem eletricidade sacola cabinho aqui acho que eu sou plugar aqui já era só de plugar aqui já dá tá bom já acelerar entraram do free time deles tem que esperar agora não tem jeito todo mundo vai dormir e vai me dar dinheiro agora ele tá usando um negocinho aqui para comer beleza todo mundo foi dormir o dinheiro subindo o dinheiro subindo aí sim o DreamStractor funciona bem tá então para gente continuar ganhando dinheiro independente de onde esteja é interessante ficar mandando os caras constantemente para o espaço para fazer mineração e é uma coisa que eu não tô fazendo né parece que é bem inviável ficar enviando os caras já posso pegar coisas aqui que dão uma grana diferenciada isso aqui dá com 12.2000 esse aqui eu preciso de uma pesquisa para ir aqui silício tem aqui ó nossa tô vacilando no jogo galera aí ó peraí 6.000 isso aqui dá infecção a tem risco de infecção quando você vai putz mais 6k aqui ó e não é longe não mano onde que é aqui e esse gold pote dá quanto 2000 e aqui tem o que 2000 isso aqui mas 27 mano eu vou ir atrás desse misterio school aqui ó scrap placa de circuito da quanta 3k scrap da 3k também aqui da 6k e tem que ser bom em ter que ser nível 1 a entendi a mineração do colono afeta ó para ir nesse planeta aqui eu preciso do agora começa a fazer sentido as coisas agora eu entendi porque tem a skill de mineração e ainda tem aqui um negócio para ir buscar lá a solução de limpeza dos antes tá mas eu quero isso aqui eu quero ir atrás desse misterio school quem vai quem vai quem vai quem vai quem é meu melhor minerador deixa eu ver aqui não não miner tia navarro é que tá na pesquisa né ao mas o isto também minera bem então vamos colocar o isto aqui para quebrar sair para nós só vai isto é o cara mostra aí como é que faz já foi né já foi 4 horas rapidinho ó ele marcou aqui que eu consegui encontrar o objeto pode ser vendido por dinheiro custa 6.000 aqui eu já começo a entender já melhor como funciona aí a mecânica do jogo vamos ver aqui misterios cadê onde eu vendo acho que ainda não chegou na base né vamos acelerar aqui esperar ele voltar voltou o que que tá aqui tá esse aqui dentro como é que eu faço para vender agora ele não tá aparecendo aqui não mano cheio de item ali para carregar mas tá peraí vamos tentar pegar manual o isto não tá aqui só para fazer um teste vamos lá pega esse objeto aqui e traz para cá não não está trazendo não está no buscar talvez quando ele coloque no chão da nave já fique disponível para eu trazer para cá para venda que eles não estão trazendo essa comida aqui o freezer que tem aqui dentro semente de tá eu tenho 7k peraí 7k e 200 do que eu vendi já o produto é automático eu tô na visão de beleza aqui aí é automático eles trazem para cá e na hora já vende ó já subiu para 7 200 então vamos voltar lá no espaço star map nossa tem que cancelar essa missão ele volta aqui não pega nada não não quero aqui aqui eu vou ir aqui ó scrap circuit board minerar a gente pegar mais grana eu quero testar agora aqui a parte da a um tinha que pegar gelo em pegar gelo como é que tá minha situação de água aí tá diminuindo muito rápido ok construir essa sala inteira vamos movimentar essas portas para cá para cá certo vou colocar aqui uma porta dessa aqui que ela se encontra aqui e aí para porta abrir mais rápido gente precisa de eletricidade tô pegando esquema tô pegando esse que a eletricidade leva até aqui certo eu mandei colocar aqui o bagulho de oxigênio não ainda não né costuma ficar colocando isso aqui na base do século não tem nenhum bagulho para para passar atmosfera de um de um deixa eu ver aqui passar atmosfera de um de um cômodo para outro aqui ó o alvente aqui sua anta é isso aqui ó para separar os cômodos e eu continuar aí como é que tá o meu tempo aqui beleza tem bastante tempo ainda vamos ver a próxima missão moral aumentou em 13.25% muito obrigado meu amigo eu encontro eu resgatei né os seus dados e você estará recebendo em alguns momentos viagem tranquilo obrigado tá avisando que comeu comida ruim e rapaz os caras estão reclamando ali ó posso dar upgrade de novo mas eu quero dar upgrade de novo acho que não né e aí posso dar na cozinha aqui aparentemente eu não posso dar upgrade em nada viu é tá vendo não tem upgrade em nada aqui na na cozinha eu consigo as sementes de outras plantas e tá fazendo a pesquisa ali enquanto ele vai fazendo a pesquisa vamos construir aqui a parte de água aqui ó tanque de água vamos ver como é que isso aqui funciona que curioso agora o tanque de água aqui o alcinho aqui para lavar a mão deixa eu ver vamos colocar na entrada aqui da da cozinha não gira não dá para girar consigo girar uma a só vai na parede é tava por aqui vamos ver que é isso aqui provavelmente vou ter que conectar com canos vamos acelerar olha já ele foi buscar lá foi minerar ele tá no automático ou isso não tá no automático interessante certo que que eu tenho que trazer para cá água eles fazem automático como é que funciona olhos não estão levando a comida para dentro do refrigerador mas talvez que a comida seja ruim porque aqui ó nossa grande né que há bastante comida aqui no refrigerador é usado por chefes para cozinhar tá eu acho que eu só não tenho o que fazer mesmo ó aqui ela é química mesmo fazer comida aumenta a química tá que tá acontecendo aqui não tá trazendo água para as plantas plantas lá então eu preciso de um farmer como é que funciona o layer aqui de de canos vamos ver será que é assim será que é assim deixa eles construir para ver falta construindo encanamento ah tá o cano já vai plugando ali ó ok tá vamos ver se eu trazer pegar esse cara aqui falar para ele colocar manualmente a água né pega a água e traz para cá não não tem não tem tem tarefa não tá ele vai ele vai pegar água para nada que estranho esse aqui water sink ah é a pia proporcionar água para a cozinha colonos podem colocar biomassa água e combustível na pia nossa porque a gente que vocês colocariam combustível na pia talvez tem um motivo já já mais para frente a gente vai descobrir provavelmente ó voltou aí ele volta e já é vendido automaticamente as coisas que ele traz que não são são itens produzidos entendi entendi então se eu voltar para o mapa estelar e por exemplo aqui eu vou buscar esse custa 3 esse custador então vou pegar mais 5k que minerar esse aqui pode cancelar que tem aqui dentro mais nada esse é o isto ó o corso um santo está reclamando vamos ver o que que ele tá reclamando ele tá reclamando ele tá sem cuidados né muito barulho deixa eu ver aqui a visão de barulho mas essa máquina só essa máquina tá fazendo barulho praticamente o cara tá reclamando aí à toa mano pesquisei o alvente né aqui vou colocar um aqui e um aqui certo e aí eu vou movimentar esse cara para cá é na hora uma movimentação precisa ninguém carregar esse cara para cá precisa de camas melhores em para cá para cá e para cá oxigênio entrando galera aí boa aí mano agora sim tá vamos na pesquisa quero ver fazer cama então tá aqui ó cama standard por que que eu não consegui construir essa cama deixa eu voltar aqui fora building cadê essa cama então essa aquela cama que eu pesquisei não tá aparecendo e eu também não tô conseguindo encher esse cara aqui com água tá todo mundo parado à toa né é vamos ver próxima missão a tá é para eu vir aqui e ativar aqui esse cara aqui ó para finalizar essa missão vamos lá ativar o terminal aqui todo mundo parado ali olhando para nada ativou não tem ninguém por lá de fora beleza não perdeu nada viagem no tempo no espaço que aconteceu aqui não há nada além de destroços toda a frota se foi a tal roubou lá o mister pink ele mandou essas coordenadas aqui para nós aqui da onde estaria a a frota entendi vamos lá próxima missão e aí idioma aí desconhecido vale tá mandando a gente mandar um colono para para onde tá vindo da onde tá vindo esse sinal deve estar lá no mapa estelar né ela investigar a fonte do sinal o mapa estelar já mudei eita pomba tá ficando e o sistema y sistema z é daqui ó que tá vindo ó deixa eu ver chance de sucesso 100 por cento o isto não tá fazendo as missões né então vamos manter olha foi para o nível 2 agora de mineiro o isto não tá fazendo as missões são mais 10 mil cypher 200 fragmentos 200 experiências de star monster mais três módulos de upgrade vai lá isto faz essa missão aí que estranho né eles não estão trazendo os recursos para cá e nem para esse tanque aqui mas eu tenho água porque que eles não trazem a água para cá deixa eu tentar pegar aqui um colono gente não aparece nada tá nenhuma opção nesse cara aqui ó não aparece absolutamente nada eles também não estão trazendo os os trigos e os pães para dentro da geladeira ainda não consegui entender bem porque ó o colono foi infectado numa missão e rapaz por essa não eu não esperava não vamos ver aqui recebendo uma mensagem protocolo 17 a efeito é tão viajando para o local 17853 alfa alfa dois e o oi e o isto voltou infectado que que será que isso causa deixa eu ver ele tá infectado como é que eu vejo aqui ele está infectado apareceu ali a mensagem que ele foi infectado tem alguma coisa aqui na pesquisa para infecção é galera para infecção não achei nada aqui não não viu o máximo que eu encontrei aqui foi é life suporte aqui mas é mais para levar oxigênio através de tubulação né dutos de oxigênio mas tem aqui purificador eu não achei nada de cura pelo menos aqui nas pesquisas eu não consegui ver nada disso de cura isso aqui é para fazer mais um para para minerar né no espaço comidas melhoradas mas eu não tenho outras fontes de alimentação ainda eu vou fazer esse o ator por fai aqui vamos ver essa pesquisa aqui vamos ver o que que vai dar cima não fizeram cocô no chão eu tô cheio de comida aqui eu só não entendi por que que eles não carregam a comida e nem para cá para o para esse cara aqui isso que eu ainda não consegui entender tô com 17k de dinheiro e o isto se machucou mas eu realmente não faço a mesma ideia do que que de fato aconteceu com ele com o minerador ele tá nível quase três construtor ok bom galera então é isso aí eu não vou não quero me prolongar muito não nesse segundo episódio aqui olha tá perdendo HP aqui ó o raiz tom mas beleza no próximo episódio a gente resolve tenta resolver isso aqui né ele se infectou aí enquanto minerava do lado de fora pelo menos eu aprendi como de fato pegar dinheiro no jogo né tem que ficar sempre fazendo as missões de mineração né para ir pegando as coisas lá fora e ter um colono aí específico só para fazer as missões as missões de mineração parecem parece importante né e fazer mais um pode desse aqui ó para fazer as outras missões as missões quer dizer as missões de mineração são as secundárias né para fazer as principais deixar um desse aqui e para fazer as secundárias para ganhar mais dinheiro seria mais um desse ó então eu teria que fazer essa pesquisa aqui ó essa pesquisa aqui o hauler mas beleza finalizar esse episódio por aqui temos uma cozinha temos uma área de alimentação temos local para melhorar todo não tem funcionar para todos dormirem a gente se vê no próximo episódio valeu Owen falou E aí Deixa ele não essa E aí